A uma aí pessoal Estamos aqui com o nosso amigo Cícero Plancheta Olha aí Viva e acorda, você vê nosso canal aí, curta o nosso canal Atira o sininho, dá um like, se inscreve no nosso canal Eu, Cícero Plancheta, Cidinho Gravações e Cícero Agostinho É Cícero Cícero Agostinho mesmo Cícero Agostinho aí, escreve Agostinho Gravações Cidinho Gravações Cícero Plancheta Dá aquela força de moral pra gente Porque a gente tá precisando de todos vocês A gente precisa de todos vocês, você sabe disso Se não fosse vocês, a gente não fazia vídeo não Pra quem fazer vídeo? Se nós fizesse vídeo Pra ninguém curtir, não ia fazer pra quê? É verdade, meu amigo E a gente faz os vídeos também no objetivo de um dia De alguma coisa Ninguém pode trabalhar de graça Tamo junto e questionado, vamos subindo e descendo É contramão, que Deus é maravilhoso O diabo não presta, você sabe disso Diretamente tá fazendo sorriso pra o mundo inteiro Fazendo sorriso aqui Eu e esse amiguão aqui Na região de Uru... da usina Uripuri Uripuri, exatamente Fazendo sorriso aqui Carregando lá o caminhão ali É o FIA esse? 412 Operador FIA E o caminhão aqui É o meu amiguinho de ouro 197 aqui 197 é esse aí pessoal Se inscreva aí gente, ajuda a gente Saída aqui pessoal, bem complicado Olha O suco muito fundo Nosso amigo vai saindo ali já Carregado Carregadeira Bel ali Tá fazendo uma saída ali ó Planeando aí pra Ficar melhor aí a saída né E a visão é essa pessoal Olha A visão aqui é top Estamos aqui na região da usina Uripuri Uripuri é lá por trás Olha Lá naquelas serras lá Lá naquelas serras É... BR316 ali ó Ali subindo no sentido da Atalaia Voltando aqui ó Sentido Maribondo Olha Tem palicar a tombo caudal ó Olha Saída aqui é meio complicada Curta e comenta e compartilha pessoal Olha 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 Daqueles palão Carro Lá embaixo pessoal Tem um reboque ali sendo carregado Olha Ali vem outra carregadeira ali ó E o nosso amigo Cícero Pranchete tá ali ó É Nosso amigo Cícero Pranchete Carro de número 197 Aí ó E a manobra é essa pessoal Encoste olha Carregamento de encoste é meio complicado viu Nosso amigo Cícero Pranchete tá ali em baixo Tá ali ó Pegando aquela parte da estrada Tá indo ali ó Carregadeira Carregadeira E a visão é essa pessoal Olha É lindo demais né não Aqueles morros lá no final Olha BR316 ali ó Os caminhão indo e voltando É pessoal Isso é lindo demais Vai É operador Fia galera Olha aí ó Carregadeira 412 E aí meu amigo Hehehe Operador Fia Pera tem monte pessoal aqui Agora falta só fazer um monte né Tá na barreira aí Ainda falta fazer aquele tombo É nosso amigo Cícero Pranchete Olha aí ó O nome do quad O Youtube Tiktok Hehehe Hehehe Aí ó Esse é desenrolado Edmilson Edmilson É Da hora Cícero Pranchete tá mandando um alô aí pro Edmilson O escritório da usina Santa Clotilde Seu Maurício Dona Neide Ô Bevão Tá no carro agora né Dora Claudete Dora Claudete Dora Claudete Dora Claudete Dora Daniel Pessoal tudo gente boa ali ó Dijama 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 Diz numa Diz 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 Perador Fia Hehehe Ale galera Aqui lá da frente é o Lau É o filho dele É o Lau